Ah, bom dia, bom dia, só pra quem tem uma narrida, tá ligado? Porque eu tenho no cara, tá ligado? O cara fica snobando porque pegou assim estrelas, véi. Seguinte galera, o vídeo de hoje eu tô com uma pira aí, né, que tava na minha cabeça há um tempinho. E é o seguinte, eu tenho material pra acender a minha Beidou, aqui ó, vou até acender ela aqui já, pá, acendi minha Beidou. A Fischio também, vou acender a Fischio aqui ó, acendi a Fischio. Tenho material pra acender a Bárbara também, acendi a Bárbara, aqui agora. Só que, a minha narrida tá level 40, ela não tá nem level 50 ainda. E pra eu acender ela, eu preciso dos Fragmentos de Esmeralda, que é dropado pelo Hipnotazes Dendro. Só que, qual que é o problema, rapaziada? Esse boss, ele fica em Sumero, e pelas minhas pesquisas, Sumero é aqui. É tipo, eu tô aqui, e Sumero é aqui. Então, hoje basicamente, eu... O que que tá olhando, hein? Basicamente, hoje eu quero ir caminhando lá pra Sumero, tá ligado? Liberar essa parte do mapa, pra eu conseguir ter o boss pra farmar na Rida, né? Porque, não adianta ter na Rida e também não conseguir upar ela, né? Sinceramente, muito foda, tá? Tô animado até agora, véi. E também, né, eu acabei de acender meus personagens, então vamos gastar aqui os bagulhos de XP. Por a minha Beidou no 60, logo aqui, né? Nossa, a minha Beidou tá monstra demais também, tá, véi? Ok, Fischio que eu level 60 também. Eu tenho tiro aqui pra resgatar, nem sabia, véi. Beleza, gastei tudo que eu tenho aqui. Agora, estou bem mais poderoso pra ir lá pra Sumero e farmar os bosses pra upar minha narridinha. Então, vai ser uma longa caminhada hoje, mano. Nossa, eu vou ter que andar... Caralho, vamos lá. Esse é o TP mais próximo que eu tenho, então, vamos lá. Ai, ai, vamos lá, então. Deixa eu pegar essas notificações aqui, né? Porque, pelo amor de Deus, né, o bagulho ali focando. Ok, galera, então, basicamente, como eu tenho que ir lá pra Sumero, lá na... Não vou nem falar. Eu já vou colocar pra rastrear aqui o ponto. E vamos seguindo ali pelo minimapazinho, tá ligado? E vamos vendo o que eu consigo encontrar no caminho, né, véi? Curti muito a Narrida, tipo, estou muito contente dela ter sido a minha primeira T5 aqui do jogo, tá ligado? Combina demais aí com a compa Electro que eu estou fazendo, tá ligado? Com a Beidou, a Fischio. E, rapaziada, também, eu não sei se vocês repararam, mas a frequência de vídeo está um pouquinho mais baixa aí no canal. Mas é porque, cara, as minhas cordas vocais, elas estão fodidas, véi. Tipo, se eu falo, dói, tá ligado? É meio absurdo. Eu já estou indo atrás, né, de ver pra melhorar isso aí, mas é porque meio que eu usei muito minha voz nos últimos tempos, que eu estava postando muito vídeo, eu estava gravando muita coisa, tá ligado? Fazendo live. Então, eu literalmente machuquei minha voz, cara. Isso é bizarro. Tanto que não era nem pra eu estar falando, tá? Eu estou falando e está doendo pra caralho, véi. Mas, pô, já faz mó tempo aí que não sai vídeo e, né? Quero que saia vídeo. Cara, a ult da Nahida, ela é, tipo, muito forte, tá ligado? Tipo, pra aumentar a proficiência do time. Eita, o maninho aqui. E, irmão? Ó, entendeu nada. Vamos lá, com a Beidou. Ua? Eita, ó, louco, cara. Nossa, também, um puta dando de queda, véi. Vamos lá. É da Nahida. Enquanto eu estiver dando... É... Reação elemental, ó. Principalmente com o Oz. O bicho vai ficar tomando dano. Ah, eu acho que eu só tinha que acender o bagulho de fogo, na verdade. Eu não tinha que fightar com esse bicho. A minha Xiangling estava ficando bem forte também. É... E, tipo, ela vai ser bem útil no abismo. Tipo, a minha Xiangling, ela estava bem forte. É... Tipo, eu ainda... Eu ainda estou vendo certinho o que eu posso fazer, tá ligado? Sinceramente, a que está menos sendo útil no meu time é a Bárbara. Só que, às vezes, é útil ter uma cura também, tá ligado? Então, eu não sei, véi. Não sei, mano. Ah, uma trampa pra acender esse bagulho aqui? Não, mas depois eu venho. Eu vou marcar aqui, ó, no mapa. Depois eu volto por essas bandas aqui. Vou acender a minha Xiangling, porque eu tenho os bagulhos. Então, não custa nada. Acendi. Ô, rapaziada, só queria compartilhar com vocês, mano. Que eu estou nessa parte e está, tipo, uma musiquinha muito vibes. E eu estou, tipo... Só andando pelo mapa, tá ligado? Tipo... Está, tipo, muito vibes isso aqui, tá ligado? E hoje está um dia bonito, cara. Também, aqui na minha cidade. Sempre tem que ter, né? Tem que ter alguma piadinha, né? Impressionante, né, véi? Rapaziada, eu estou chegando em uma parte que eu nunca explorei. E... O bagulho é, tipo, mó íngreme, tá ligado? Caralho, tá? Esse lugar aqui é diferente, hein? Hum, é tipo uma favelinha, assim, tá ligado? Caralho, mano. É, tipo... Lembra aquele desenho lá, Rango? Não sei se vocês estão ligados, mano. Tipo, antigasso, assim. Meio deserto aqui. Caralho. Mano, esse jogo é muito bonito, cara. É meio bizarro, mano. Porque eu estou jogando Genshi já faz um mês aí, sabe? Mesmo assim, eu ainda piro, tá ligado? Tipo, nessas coisas. Esse lugar aqui é bem... Bem diferente, véi. Ô, louco. Um monte de minériozinho aqui. Vou minerar, véi. Esses minérios aqui eu já sofri pra minerar eles um dia, hein? Ó, os parça ali. Hum... São bandidos. Ó. Vou tacar Dendro em todo mundo. Agora eu vou vir, usar o E da Veidou. E aí o dano vai ficar espalhando entre eles ali. Vem. Vem. Vem, parça. Ó, os maninhos não estão entendendo nada, véi. Vem. 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 Finalizei os maninhos. Pegar aqui essas insígnias, né? Que elas são boas pra upar personagens. Sempre é útil, tá ligado? E... Pera, era um baú comum. Os caras estavam guardando, véi. Ô, co... Tá, eu quero desbloquear o TP dessa parte aqui. Aí depois eu dou uma exploradinha aqui, véi. Ok. Eita. Caralho, pareceu um bichão aqui. Meu irmão. Nossa, eu tô sem boneco de cura, meio zoado. Ai, ai, ai. Ô, o bicho tá nervoso. Então vem, vem. Defendi. Vou usar o domínio da Nahida aqui. Aqui, reação elemental pra dar um daninho. E eu vou te dar Beidou, né? Porque... Quando... Tá no negócio da Nahida, a proficiência dela aumenta. Então eu dou dano pra caralho nos bichos, véi. Ok, já foi, já. Ih, bicho fraquinho, véi. Fraquinho. Caramba, mano. Pô, deve ter muito lugar foda ainda de Genshin Impact que eu não faço nem ideia, tá ligado? Ó, opa, que é baú dourado. Ah, baú dourado eu quero. Vem. E depois eu tenho que pegar de novo a... A minha Bárbara, véi. Não ter cura é muito ruim, muito ruim. Não vai ter como. Nossa, ó o dano que espalhou, rapaziada. Caralhou. Calma, calma. Sai, sai daí de cima, cara. Vem. Ai, ai, ai. Tá morrendo, tá morrendo, meu bicho? Eu tô tacando tudo errado, véi. Certeza. E minha voz falhou um pouco agora. Eu tô tudo errado, velho. Finaliza. Vai, cara. Morre, cara. Aí, finalizei. Pô, os bichos fortinhos estão, tá? Agora que eu aumentei o nível do meu mundo. Tá dando um sufoco matar os bichos, véi. Ok, vamos pôr de novo uma cura aqui, né? Cara, a Xiangling faz falta, mas... Uma cura também faz falta. Ai, galera. Eu tô indeciso, galera. Vamos curar aqui. E vamos lá. Mano, olha esse lugar, véi. Parece muito... Aquele lugar do LOL, porra. Eu não lembro o nome, tá ligado? E eu falei um palavrão mó de graça, assim. Não gostei, não. Eu não gosto quando eu falo palavrão... Mão de graça, assim, tá ligado? Aqui, ó. Meu pai. Móis culacho. Nossa, esse lugar é muito bom pra minerar essas... Esses minérios aqui, véi. Por sinal, eu preciso de outro protótipo de espadão, né? Pra eu continuar upando meu espadão. Preciso de mais um, véi. Já comprei o de Liyue, então... E ok, tá ali. A estátua do 7. Nossa, mãe, que montanha, véi. Vamos lá, vamos lá. Será que eu consigo ir pro Landinho? Cadê essa estátua do 7, cara? Tá em cima? Tá embaixo? Onde que tá, véi? É ali, né? Hum, acho que é. Ui! Nossa, quase que eu fui direto pro precipício. Calma aí, tem um bichinho ali, ó. Toma. Cai, cai. Era pra ter um elevador aqui, véi? Ah, aqui. Vê o que tem aqui, hein? Eu tomei dano do que eu investiguei? Eu não sabia que tinha como, não. Ó, ó o b... Ô, ô, ô. Ó a mira do monstro. Ok, subir. Cadê? Cadê essa estátua do 7, cara? Tá aqui em cima ainda, véi. Pior que eu tô meio parado no modo história do jogo. Eu tenho que voltar a fazer o modo história, véi. É que minha pira não é muito modo história, tá ligado? O modo história é tipo assim, dê, dê minhas gemas. Eita. Vale. Ô, porra. Foi isso aqui, véi. Caralho. Toma. Mano, eu tô chegando em umas áreas perente aqui, cara. Ah, eu queria subir ali, cara. Nossa. Parece que quanto mais eu subo, mais longe eu fico. De realmente subir, tá ligado? Eita. Cara, tem um video troll meditando ali. E aí? Estava meditando, amigo. Estava. Ele. Todo puto pra cima de mim, tá ligado? Hum. Pra eu subir vai ter que ser por aqui mesmo. Nossa, rapaziada. Será que dá pra escalar isso aqui? Dá, 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 dá. Nossa, a perspectiva daqui é confusa, véi. Vamos lá, vamos lá. Ah, cheguei. Tô aqui em cima. Caralho, mano. Olha isso. Quanto mais eu subo, mais eu tenho que subir, véi. Ah, não, mano. Aí, agora eu cheguei. Finalmente. E aqui tem bolozinho dourado. Mas eu quero minha estátua do 7. Com licença, amigos. Amigos. Calma, amigos. Como é que eu já venho quebrar vocês, tá? Ah. Eu não posso salvar enquanto eu tô em combate. Mas eu nem tô mais. Aí, foi. Ok. Desbloqueei essa parte do mapa aqui. E... Nossa, a sumera é lá longe, véi. Despenhadeira. Progresso e exploração. 1%, véi. Ok. Então, desbloqueei uma nova área aí no jogo. Que agora vamos... Vamos espancar esses malucos folgados aqui. Por que não tá marcando? Ah, marcou. Marcou. Agora o E do Oz. Olha lá. O dano espalhando. Que top. Atacou, atacou. Não entendeu nada. Vem. Cara, quando eu upar direitinho a minha narhida, véi. Com os bagulho que eu pegar, ela vai ficar muito absurda de forte, véi. E ela vai boostar o dano dos caras. É muito top, véi. Ok. Vem. Pôr o efeito de dendro no maninho aqui. Jogar o Oz. Vou ver o ataque. Esse, esse mano é elétrico. Então, meu dano não poca tanto nele. Vamos usar aqui o negócio da narhida. Ó, aplicar nos dois dendro. Fazer a reação. Ô, cara. Tá quase me derrubando do penhasco aqui, véi. Tá maluco? Nossa, esses bichinhos tão tancando demais, véi. Vamos lá. A Bárbara cura aqui rapidinho. Vem. Aqui. Usar. Vem. Vamos lá. Ok. Agora caiu. Não tem jeito. Ok. Vamos. Agora só o maninho ali. Beleza. Finalizei. Tá bom. Vou pegar aqui meu baú merecidíssimo. Mas é isso. Vou continuar aí minha trajetória lá pra Sumero. Ainda tô bem longe. E é isso. Se inscreve aí. Se inscreve, mano. Se inscreve na moral. Por favor, mano.